A planta de que eu vou falar hoje é o melão de São Caetano. É uma espécie nativa, tanto das Américas como da África e da Ásia em grande quantidade. É da família dos melões, melancias, pepinos, abóboras, e é muito utilizado na medicina tradicional em muitos países onde ela se desenvolve e utilizam suas propriedades medicinais. Existe uma variedade dessa planta, principalmente na Ásia, em vários países da Ásia você consegue encontrar para comprar em feiras, em mercados, você consegue encontrar uma variedade do melão de São Caetano. Ela não se chama lá melão de São Caetano, se chama melão amargo. Ela é maior, parece do tamanho de um pepino, toda enrugada na parte de fora, mas dentro é igual. Quando você abre ele, ele tem as mesmas sementes branquinhas envoltas numa película vermelha, adocicada. O nosso melão de São Caetano é uma versão mais rústica, é um melãozinho menor, ele tem mais ou menos de 3 a 10 centímetros de comprimento, ele é uma trepadeira vistosa, então ele cresce muito rápido e ocupa grandes espaços. A gente encontra em todo o Brasil, na sua região, tem melão de São Caetano. Se você observar, tomar contato aí com a folha, com o fruto, com as flores, você vai perceber que perto da sua casa nasce melão de São Caetano. Tanto as suas folhas, quanto os seus frutos, suas sementes, são utilizadas medicinalmente. Bom, mas agora vamos falar então das qualidades medicinais deles, que foram testadas cientificamente. No caso de isquemia cerebral, o que é isquemia cerebral? Você tem uma veia que percorre o cérebro e, por algum motivo, essa veia é obstruída. Então, há uma interrupção do fluxo de sangue naquele trecho do cérebro. Por conta dessa interrupção, que pode ser temporária ou não, normalmente ela é temporária, por conta dessa interrupção, há uma falta de oxigenação e de alimentação para as células cerebrais naquela região. Por conta disso, a morte das células cerebrais. E havendo morte das células cerebrais, a gente pode ter, por exemplo, perda de visão, de fala, perda de sentidos, perda de coordenação motora, de movimentos, dependendo da área do cérebro que é afetada. Os frutos do melão de São Caetano, neles existe um polissacarídeo, que é uma substância que está presente nesses frutos, e ela teve uma ação de melhorar o quadro geral de pessoas que tiveram isquemia cerebral, inclusive evitando a morte das células cerebrais. É preciso tomar alguns cuidados no consumo exagerado do melão de São Caetano. A gente tem que sempre observar as dosagens, né? Para você fazer um tratamento, normalmente a gente utiliza uma colher de plantas picadas para cada xícara de água, se você for fazer o chá. Se for o caso de usar as folhas, no caso dos frutos, eu recomendo fazer o suco. Aqui no Brasil você vai encontrar o melão de São Caetano pequeno, se você encontrar para comprar no supermercado, o melão de São Caetano grande, então você pode cortar ele ao meio. E você pega dois pequenos ou metade de um grande, e bate com a água, faz um suco e toma como tratamento. Pode bater tanto a casca amarela dele, a casca externa do fruto, quanto as sementes junto, tudo pode bater junto, não tem problema nenhum. E quando forem as folhas, você pode tanto fazer os emplastros, para uso tópico, quanto você pode fazer também o chá, não tem problema nenhum, reservando a quantidade de uma colher de planta picada para cada xícara de água. Problemas que podem ser causados pelo uso excessivo do melão de São Caetano é, por exemplo, infertilidade. Ele pode causar infertilidade, mas esse é o processo que acontece durante o uso do melão de São Caetano. Quando você suspende o uso, a produção de células reprodutivas, sejam óvulos ou espermatozoides, é retomada normalmente, mas durante o processo do uso pode acontecer infertilidade. Pode acontecer hipoglicemia, se você tomar demais o melão de São Caetano. E você não tem diabetes, para pessoas mais sensíveis pode acontecer hipoglicemia. Então precisa estar observando as reações do seu corpo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu passei mal, fiquei tonto, soei frio. Era hipoglicemia. Então você tomou demais o melão de São Caetano. Em alguns casos pode causar também alterações do fígado, o excesso do melão de São Caetano. Pode causar problemas hepáticos e pode causar um problema chamado favismo, que é um tipo de degradação das células vermelhas do sangue. É um tipo de anemia que causa. Então também é preciso observar se você não tem reações ao melão de São Caetano. Mas respeitando as dosagens recomendadas, não há um risco alto, né? Eu li várias pesquisas e na maioria delas não houve nenhum tipo de alteração de rim, fígado e coisa e tal. Somente em dosagens muito elevadas. E no caso de mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando, não é recomendado de maneira nenhuma o uso do melão de São Caetano. Para as mulheres grávidas, porque ele é abortivo, ele causa o descolamento do embrião ou do feto da parede do útero ou pode causar até má formação. E no caso da amamentação, porque os princípios ativos dele podem contaminar o leite materno. Esse foi o melão de São Caetano, uma planta maravilhosa, uma planta incrível que vale muito a pena utilizar. Se você sofre de algum desses problemas, não perca tempo. Utilize melão de São Caetano. Vai ser muito eficiente para tratar o seu problema. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para a gente para a gente saber que o vídeo chegou até você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto